E aí galera, sempre travando nos problemas de matemática? Mas será que você não sabe mesmo ou será que a interpretação que é o seu grande inimigo? Pra quem não me conhece, sou o professor Rafa Jesus do canal Tá Lembrando e vou ajudar você a resolver melhor seus problemas de matemática. Prepararam? Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Professor Rafa Jesus aqui do canal Tá Lembrando E é isso aí, estamos no nosso nono vídeo da série Resolvendo Problemas de Matemática. E você deve estar pensando assim, cara, o que o professor Rafa Jesus está fazendo na cozinha? Hoje eu quis inovar, tá? Por quê? Essa aqui é a semana... Pra quem está assistindo o vídeo no dia certo, tá? No dia a dia nosso aqui, nós estamos na semana do carnaval de 2017 e eu combinei com a galera que eu ia dar algumas dicas só pra dar uma aliviada na matemática. Então olha só, a dica de hoje, ela é muito importante pra quê? Pra você evitar erros, tá bom? Quando você estiver resolvendo um problema, resolvendo um exercício, num concurso, numa prova, num vestibular eu quero que você evite erros bobos, tá? Vamos falar assim, que a cada 20 exercícios aí que você faz um ou dois, você vai errar por cometer um erro bobo. Como assim, professor? É, você está resolvendo um problema e de repente você chega lá, x igual a 10 você fala, yes, acertei e tal. O que você faz? Vai procurar as alternativas e de repente você encontra lá, alternativa A, 10. Mas, você na hora de conferir essa prova, você vê que está errada essa questão. Aí você fala, cara, como? Eu tenho certeza que era isso. E você volta e vai ler a questão. Aí lendo a questão, de repente a pergunta era assim. Então, o dobro de x para tudo. Se você achou que o x é 10 e ele pediu o dobro de x, qual que era a resposta correta? Tcharam! Exatamente! 20! Joinha! Então é o seguinte, como que eu posso evitar esses erros, tá? Como a gente pode minimizar, perder questões aí bobas nas provas? Simples. Se você erguer sua mão direita agora e fazer um juramento comigo, as chances aí de você começar a errar menos por falta de atenção, elas aumentam exponencialmente. Como assim, professor? Vamos lá! Olha só, quando eu, isso, quando eu, achar que terminei o exercício, achar que terminei o exercício, devo voltar ao enunciado. Como assim, professor? Simples. Eu falei a frase, será que você não acompanhou? Pensa comigo devagarinho. Quando eu pensar que acabei o exercício, quando eu achar que eu cheguei no final dele, eu paro, volto lá no enunciado e vejo a pergunta que o cara fez para mim. Porque nessa hora, people, você vai evitar de cometer esse erro. Se você achou o valor de X, mas ele está perguntando o valor de Y, vai estar lá na pergunta, qual o valor de Y? E você vai falar assim, nossa, mas eu achei X. Então você vai evitar de errar esses erros bobos. Mas por que eu disse otimizar? Porque normalmente, mesmo que você fique super habituado em sempre voltar ao enunciado, uma vez ou outra você ainda vai esquecer. E às vezes, nessa que você esqueça, pode ser justamente uma questão pegadinha e você cair na pegadinha. Então ao invés de nós, vai, de 20 questões, errarmos 3 por bobeira, nós vamos passar a errar 1. Então galera, isso aí funciona demais. Eu testo isso nas minhas turmas lá na UIN, eu testo isso nas escolas, a galera curte bastante. E eles falam, professor, eu uso até em outros problemas aí, de outras disciplinas. Quando você achar que terminou, você volta ao enunciado. Isso acontece muito também, por exemplo, em análise combinatória. Em análise combinatória, às vezes não tem uma situação que você fala assim, pode acontecer isso, ou isso, ou isso. Por exemplo, você vai ter que analisar 3 situações possíveis, sim. Agora imagina lá, que você na correria, você não percebeu que tinha que analisar 3 situações. Você analisou a primeira, achou um valor, olhou nas alternativas e pronto. Lá estava ela brilhando para você. Você caiu na pegadinha. Agora, se você voltasse para o enunciado e visse a pergunta, você vai pensar, opa, pode acontecer dessa forma, ou dessa, ou dessa. Galera, então a dica de hoje era bem simples, tá? Eu estou trabalhando muito com vocês isso nos exercícios, tanto na playlist de Matemática Básica. Aproveita e pode convidar. Você que não conhece ainda, nós temos uma playlist de Matemática Básica com 51 vídeos, tá? Com conteúdo bem bacana, começando bem devagar. Vou deixar o card aqui para vocês, tá? Vai estar passando, opa, aqui vai estar passando o card em algum lugar, tá bom? Você clica aqui, vai lá para a playlist de Matemática Básica. É uma playlist que vale muito a pena se você é um aluno em médio para baixo. Se você for um aluno médio para cima, que você está assistindo esses vídeos aqui, mas porque gosta de Matemática, tá? Aí eu te aconselho o seguinte, vai lá conferir, só que assiste. E se de repente você perceber, pô, isso aqui não está me agregando nada, aí você pode pular fora e vai para outra coisa, tá bom? E também quero convidar vocês para essa playlist que vocês estão assistindo agora. Essa playlist aqui, ela se chama Resolvendo Problemas de Matemática. Jóia? Nós estamos aqui no vídeo 9. O vídeo 8 e o vídeo 9, eu dei uma pausa em problemas, tá? E estou vindo com essas ideias para vocês, essas estratégias, esses procedimentos para que vocês melhorem seus resultados na hora de resolver um problema, na hora de você prestar uma prova. Mas do vídeo 1 até o vídeo 7, são só problemas de Matemática. Então eu também convido vocês, vou deixar nesse card aqui, você pode clicar, vai te levar para a playlist onde vocês vão assistir esses 7 vídeos aí, resolvendo problemas de Matemática. Jóia? E é claro, Rafa, meu Deus, eu perdi os cards aí em cima, não consegui clicar. Vou deixar na descrição para vocês também, tá? Para que você possa clicar lá na descrição. Jóia? E aí, para aproveitar esse vídeo também, já que vocês estão acostumados com vídeos de 15, 20, 25 minutos meus aí, hoje que vai ser rapidinho, eu vou dar um conselho. Olha só que bacana. Para quem me acompanha no Snap, no Instagram, você sabe que sempre de manhã eu tomo uma água com limão em jejum. E essa é uma das canecas que eu mais gosto. Essa caneca aqui é a caneca do zangado. Por que eu uso essa caneca do zangado? Eu uso ela como um gatinho mental, para que eu não acorde mal-humorado. Geralmente nós acordamos um pouco mal-humorado. Você fala, nossa, vou trabalhar, nossa, vou para a escola, meu Deus. Só que galera, a ideia de acordar zangado, mal-humorado, não é interessante para um dia produtivo. Então você que me acompanha aqui, que é um estudante, ou de ensino fundamental, ou de ensino médio, ou está na universidade, ou você está prestando para concurso, ou ainda, você é um pai, uma mãe que está acompanhando aqui para ajudar os filhos, o que acontece? É a sua ideia acordar mal-humorado e não ter um dia produtivo? Não. Então o que eu fiz? Quando eu percebi que eu estava acordando muito mal-humorado, eu falei, cara, eu vou usar uma armadilha para eu me lembrar disso. De manhã, quando eu venho tomar uma aguinha aqui, eu vejo zangado e eu pergunto, eu quero ser que nem esse cara, zangado, mal-humorado? Não, eu não quero isso para mim. Então eu já reverto o meu estado mental logo na hora que eu acordo. Galera, se você gostou desse conteúdo aqui, lembra, você fez um juramento comigo. Quando eu achar que eu terminei o problema, eu volto para o enunciado e vejo o que ele perguntou. Assim eu vou minimizar meus erros. E lembra, galera, faça isso desde o exercício fácil, médio até o difícil. Porque às vezes o aluno comete um erro aí. Exercício fácil, ele faz desleixado, sem humildade. E ele deixa de treinar um procedimento interessante. Lembra no vídeo 8? Galera, se você não assistiu o vídeo 8, o vídeo 8 está com uma dica muito legal, que é do que é isso, o que eu sei disso. Vou deixar o card aqui também do vídeo 8. Você pode clicar, você vai direto para ele, você vai assistir esse vídeo. É um vídeo muito bacana. E no vídeo 8, o que eu falei? Que o estudante, não só estudante do ensino fundamental, médio, concurso, faculdade, o estudante da vida. Isso não serve só para matemática. O estudante deve se apoiar em vários pilares. E na matemática, na área de exatas, tem uns pilares muito interessantes que eu falei. Quais eram eles? Você se lembra? Eu tenho que estar bem de teoria. Eu tenho que estar bem nas contas. Eu tenho que estar bem de interpretação. E eu tenho que estar bem de procedimentos. Isso que nós passamos para vocês hoje aqui é uma dica de procedimento. Quando eu acho que eu terminei o exercício, volto o penunciado e vejo o que ele perguntou. Assim, eu vou errar muito menos exercícios na forma de pegadinhas. Fechado? Aqui é o professor Rafa Jesus. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, deixe o seu like, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário aqui, tá? Que vai ser um prazer responder vocês depois por aqui. E lembra? Crie o seu gatilho mental aí para acordar de manhã bem humorado, para ter um dia super produtivo e ir em busca dos seus sonhos. Que legal que você ficou até o final do vídeo, moçada. Então aproveita, inscreva-se aqui no canal, tá? E confira esses vídeos sugeridos para vocês, que eu tenho certeza que vocês vão gostar e vão aprender muito mais matemática. Joinha? Espero que você tenha lembrado de conferir esses vídeos, de ter se inscrito e se você lembrou, tá lembrando?